O Seu Olhar Melhora o meu Onde a brasa mora E devora o breu Como a chuva molha O que se escondeu O Seu Olhar Seu Olhar Melhora Melhora o meu O Seu Olhar Agora O Seu Olhar nasceu O Seu Olhar me olha O Seu Olhar é seu O Seu Olhar Seu Olhar melhora O Seu Olhar Seu Olhar melhora Melhora o meu O Seu Olhar Onde a brasa mora E devora o breu Como a chuva molha O que se escondeu O Seu Olhar O Seu Olhar melhora Melhora o meu O Seu Olhar agora O Seu Olhar nasceu O Seu Olhar me olha O Seu Olhar é seu O Seu Olhar Seu Olhar melhora O Seu Olhar O Seu Olhar Seu Olhar melhora O Seu Olhar Seu Olhar melhora Melhora o meu Amém.